Original Filmes apresenta A Laricagem Dirigido por Felipe Mendes E aí, gente? Tudo certo? Bom, vocês não devem estar entendendo nada, né? Esse daqui é o Bento e esse daqui é o Gustavo. A gente era um trio inseparável, mas quando ela chegou, deu tudo errado. Eita, a gente já está aqui há um tempo. O elevador não tem problema, mano. Porra, o pior que não vai ficar bem com esse cara aí, mano. Nem falha. Tia, eu vi que tem pessoas presas no elevador. Eu vou tentar arrumar ali, tá bom? Tá bom. Consegui. Vamos ver se eles estão lá. Vamos ver se eles estão bem. Vamos ver se eles estão lá. Vamos ver se eles estão lá. Vamos ver se eles estão lá. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Fala, o otário. É o quê? Calma aí, mano. Calma aí. Que é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse daqui é o Bento e esse daqui é o misto, não é pra falar misto, é Gustavo. Menino aqui tentando resolver o problema do elevador dele. É, vocês vão discutir, vocês vão assim, é, mano, eles estão presos, vamos ajudar eles. Em transamento. Como é que você vai do elevador e vai lá? Vamos ajudar eles. Aí o Balúcio fala assim, eu acho que eu sei como resolver isso. Aí você fala, tomara. Aí ele vai lá, aí você vai falar assim, vamos certinho, beleza? Então eu falei, então cara, acho que eu sei como eles estão presos.